Eu sou a Natália, vamos apresentar os resultados financeiros e operacionais do primeiro trimestre de 2023. Tenho comigo o Rodrigo Barbosa, nosso CEO, e o Carlos Cardoso, nosso CFO. Essa apresentação contém informações perspectivas, declarações prospectivas, alguns fatores relativos a inseguranças que podem não estar em nosso controle. No final da apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar as respostas pelo ícone da barra inferior. Vou passar a palavra ao Rodrigo. Bom dia a todos e muito obrigada por estarem aqui. Como de costume, a apresentação acontecerá em inglês e há interpretação para o português disponível. A apresentação vai estar também disponível no nosso site. Como sempre, eu vou dar uma visão geral agora sobre o trimestre, falar dos números gerais e também em nível estratégico. Depois o Kleber vai falar mais detalhadamente dos resultados do Webista e outros números. Bom, acho que no geral esse foi um trimestre muito importante para nós, não só pelos resultados atingidos, apesar da baixa produção, mas também é um semestre que nos diz que nós estamos seguindo adiante. Então, em termos de produção, como nós já relatamos há umas semanas, nós chegamos um onça de cor equivalente um pouco mais baixo devido ao sequenciamento da pilavra e também devido aos teores mais baixos. Nós iremos nos próximos slides, mas isso está alinhado com o nosso planejamento. Nós vemos que o segundo semestre não vai ser tão forte, mas essa produção vai melhorar gradualmente, especialmente com a produção de almas primeiro, no terceiro e quarto trimestres. Nós estamos ainda a 20% abaixo do trimestre. Tivemos o mesmo Webista ajustado, porque nós tivemos um aumento no preço do ouro, do cobre, e tivemos também alguns custos e um ajuste de lucro que foi negativo no ano passado, e este ano agora, como os preços estão aumentando para o cobre e para o ouro, nós temos aumentado. Então, o Webista de R$ 36,6 milhões está muito em linha com a nossa produção e isso mostra como nós podemos aumentar esse Webista com o aumento da produção ao longo do ano, incluindo os novos preços de ouro, que também aumentaram em relação ao ano passado, mesmo para o cobre. Os nossos custos e sustentação do negócio são um pouco mais altos que o último trimestre, mas muito em linha com a nossa estimativa, devido aos baixos teores e também o sequestramento de mina. Mas nós vamos ter uma diminuição até o final do ano para chegar à nossa meta do guidance. em relação à dívida líquida, nós aumentamos de R$ 77 milhões para R$ 89 milhões, mesmo com os investimentos de R$ 22 milhões para a conclusão de Almas, que agora está em ramp-up, R$ 6 milhões para exploração e também R$ 10 milhões para Aranzu, para pagamento para o final do ano de impostos. Esses são os resultados gerais, o Kleber vai detalhá-los, mas eu queria falar sobre marcos muito importantes que nós temos atingidos no último mês, agora desse primeiro trimestre. nós prometemos ao mercado que nós geraríamos valor com o aumento dos nossos recursos e reservas minerais e também que aumentaremos a produção. nos últimos dois meses, nós liberamos informações que mostram que há um aumento significativo nas reservas e recursos minerais. Eu convido vocês todos a verem esses resultados e esse é resultado dos nossos esforços em exploração nos últimos dois anos. Outro grande marco é o ramp-up de Almas, nós estamos dentro do cronograma e dentro do orçamento, conseguimos fazer o ramp-up em menos de 16, iniciar o ramp-up em menos de 16 meses e queremos iniciar a produção até o fim, até o terceiro trimestre desse ano. Continuamos trabalhando muito para chegarmos à produção comercial até esse terceiro trimestre de 2023, mas esses esforços já mostram ao mercado que nós estamos, sim, dentro do nosso planejamento, mesmo com todos os desafios dos últimos dois anos, como inflação, problema com a aquisição de equipamentos, entre outros. próximos anos agora, mostra também números em relação à segurança dos colaboradores. Nosso objetivo de incidente zero, e é um objetivo todos os anos presente, foi atingido, nós tivemos zero incidentes com afastamento, LDIs, e também constantemente, quase trimestralmente, nós fazemos uma verificação técnica das nossas estruturas usando tecnologia de radares, satélites e consultores independentes que visitam nossas estruturas com nossas estruturas e todas elas estão em níveis satisfatórios e de acordo com as legislações vigentes. Como vocês podem ver aqui, na produção à direita, a produção saiu de 63 mil geos no último trimestre de 21, especialmente em EBP, e com a lavra na cava de Ernestra, que está basicamente exaurida, nós sabíamos que haveria uma produção menor, porque os teores também diminuem, então houve uma redução, sim, mas a EBP também deve ter uma produção aumentada no segundo semestre desse ano, e isso vai nos levar a atingir o guidance. San Andrés ainda estava menor que o último trimestre do ano passado, mas mais alto do que o primeiro do ano passado. nós estamos trabalhando para reduzir os custos, aumentar a produção, estou aqui em Honduras trabalhando nisso agora, e acredito que no segundo semestre nós vamos mostrar uma produção gradualmente mais alta no segundo trimestre, terceiro e no quarto também. Essa produção menor tem relação a teores menores e devido ao sequenciamento de lavra também. em relação aos nossos custos operacionais em dinheiro por onça de ouro equivalente de produzido, nós temos um pequeno aumento relativo ao sequenciamento em áreas azul, e no geral, no andar do ano, nós vamos aumentar a produção e esse custo deve diminuir em relação à média da empresa. Então, durante o ano, nós vamos ver uma diminuição destes custos com o aumento da produção e vamos chegar à marca do guidance também. Antes de passar para o Kleber, eu gostaria de falar algo muito, muito importante. Nós estamos com o Projeto Almas dentro do cronograma e dentro do orçamento. O Rampap também está dentro do nosso orçamento planejado. Nós já temos mais de 1.200 colaboradores próprios e terceiros mobilizados. Nós queremos, como vocês sabem, ter mão de obra local quanto seja possível. Estamos em 57% agora. Nós somos a primeira mineradora na área. Então, fizemos treinamentos também locais e trouxemos pessoas das nossas operações em Mato Grosso para oferecer treinamento, mas 50 mil horas foram investidas nisso. Então, nós começamos o Rampap já com 57% de mão de obra direta contratada na região. Isso nos primeiros anos de operação. Esse número também tende a subir. A interpretação perdeu o sinal. O Rodrigo está com problemas de conexão. Se vocês puderem, por favor, aguardar um minuto. Voltei. Peço desculpas. Acho que eu tive um probleminha aqui de conexão. Mas como eu estava falando, o projeto Almas está tendo um progresso para o Rampap muito bom. Nós esperamos que a produção comece no terceiro trimestre deste ano. Esperamos uma produção de 25 mil onças a 30 mil onças e aumentar nos próximos anos. E continuamos com o projeto Burburema também. Agora estamos fazendo os estudos de viabilidade e analisando esses estudos que foram feitos por empresas australianas e canadenses também. E queremos iniciar a construção em junho deste ano, possivelmente. Novamente, como eu mencionei para vocês, um trimestre muito importante para os estudantes e estrategicamente. Temos avanços em Almas, em Burburema. E também liberamos as informações anuais para o AIF, sobre as nossas novas reservas inferidas. E tivemos um aumento e convertamos as reservas inferidas em prováveis e possíveis. Nós aumentamos os indicadores de medida para mais de 700 mil onças. E também aumentamos as nossas reservas provadas e prováveis. Então, estamos muito em linha com o nosso planejamento. Acredito que os resultados, o aumento da produção, o avanço dos projetos e tudo mais vão ajudar nisso. E esse é o nosso maior objetivo daqui adiante. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui hoje. Bom, nós vamos começar com um resumo sobre os indicadores financeiros principais para o trimestre e em comparação aos trimestres passados, nos últimos 12 anos. Nesse trimestre, nós temos 97 milhões de dólares em receitas líquidas, um aumento em relação ao último trimestre, especialmente por causa da redução da produção, por causa do sequenciamento e outros aspectos mencionados pelo Rodrigo. Apesar dessa redução em receita líquida, as margens aumentaram porque os preços metais aumentaram. Nós vemos que o nosso EBITDA ajustado chegou a 37 milhões de dólares nesse último trimestre, então conseguimos manter o mesmo nível de EBITDA do último trimestre. Em relação ao lucro líquido, nós aumentamos para 19 milhões de dólares, comparados a 12 do último trimestre. e eu vou detalhar isso no próximo slide. E em relação à posição de caixa e dívida líquida, nós tivemos um pequeno aumento na líquida dívida, de 77 milhões no último trimestre, para 89 nesse primeiro trimestre de 2023. Nós investimos quase 30 milhões de dólares na expansão para a fase final da construção de almas. e nós tivemos o pagamento de 10 milhões de pagamentos de impostos também. No próximo slide, por favor. Bom, esse slide mostra mais detalhadamente os itens que impactam o nosso lucro líquido. O nosso EBITDA ajustado chegou a 37 milhões de dólares nesse primeiro trimestre, com performance muito boa em Aranjo Azul, quase 3 milhões, 24 milhões, e também Minosa tem só 5 milhões, que é menos que o potencial da operação. Então, vemos alguma melhoria em relação ao trimestre anterior, que era só de 1 milhão de dólares. Então, nós vemos progresso lá, tanto em resultados operacionais quanto financeiros em San Andrés. A amortização e depreciação está a 12 milhões de dólares no último trimestre de 2022. Nós consideramos também a depreciação de arrendamento em EPP. Isso entra nesse trimestre. Resultados financeiros, outros resultados em 4 e 1 milhões de dólares. que está dentro da nossa expectativa em relação aos últimos trimestres. E também temos despesas de imposto de renda mais baixos também no último trimestre, porque nós relatamos imposto de renda de ferido de 4 milhões. E também houve uma valorização do real brasileiro no primeiro trimestre deste ano. Quando isso acontece, nós fazemos uma nova capitalização e imposto de renda de ferido também, para consolidar as bases contábeis. Chegamos, então, ao lucro líquido de 19 milhões no final do trimestre. Por último, nós temos que mostrar uma análise detalhada na variação da posição de caixa durante o trimestre. Aqui, em vermelho, à esquerda, nós vemos a posição inicial de caixa no início do trimestre, 128 milhões de dólares. Depois, indo para a direita, nós temos o caixa ajustado, que é o caixa gerado pelas três operações ativas no primeiro trimestre, não incluindo investimentos em exploração e expansão. Nós temos quase 20 milhões de dólares gerados pelas três operações. Temos 10 milhões de dólares em impostos pagos no México e não esperamos que tenhamos que pagar este montante novamente até o final do ano. Mostramos também investimento para crescimento de 28 milhões de dólares, 28 em capex de expansão, para manter o aumento das reservas minerais da empresa. O caixa de expansão aqui tem a ver com a fase final de almas e temos também os itens financeiros. Temos também a amortização de empréstimos de 13 mil dólares, que também não vai acontecer nos próximos trimestres. Nós temos, então, o caixa no fim do quarto trimestre a 103 milhões de dólares. Com isso, termino a apresentação e abro a perguntas. Vamos começar a sessão de perguntas agora. Por favor, mandem as perguntas usando o ícone QIA na barra inferior do Zoom. Vamos ter a primeira pergunta do Edgar, do Banco Itaú. Edgar, por favor, faça a sua pergunta. Olá a todos, podem me escutar? Sim. Oi, Rodrigo e Kleber. Parabéns pelos resultados da Aura e pelo início de almas. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação à Boburema. Você mencionou, Rodrigo, o que espera iniciar a construção em junho, em julho, mas eu queria ter mais detalhes em relação a isso, considerando que temos poucas semanas até chegar julho e julho. Então, como está andando esse início da construção? Ainda sobre Boburema, como vocês esperam financiar esse CAPEX? A minha segunda pergunta é em relação à San Andrés, Honduras. Nós vimos que a produção foi desafiadora no ano passado e fizemos uma melhora gradual nesse trimestre. Eu queria um pouco mais de detalhe. Então, o que você espera para esse aumento de produção desse ano? Você tem confiança que vocês vão conseguir atingir o guidance? E ainda sobre Honduras, o que você acha que é um nível sustentável de produção para Honduras no médio prazo? Você acha que conseguimos voltar para aqueles números fortes que vimos, por exemplo, em 2021? Obrigado, Edgar. Vou começar com o Boburema, e aí o Kleber pode falar dos aspectos financeiros de Boburema, e depois eu volto e respondo a sua pergunta sobre Honduras. Bom, o projeto Boburema já tem licenciamento total. O estudo de viabilidade já está completo, estamos prontos para iniciar as obras. Não começamos ainda, porque a maioria dos estudos foi feito com base nas regras australianas, e que é listada na TSEX. Nós temos que ter, por isso, um estudo de viabilidade antes de iniciar as obras. As regras não mudam tão significativamente em relação a recursos e reservas, mas, como nós fizemos com o projeto ALMAS, nós estamos analisando a engenharia e ver se as pontas todas estão fechando e se conseguimos fazer uma redução do CAPEX, melhorar o sequenciamento de LAFRA para melhorar o payback e o retorno do projeto. Então, estamos avançando muito em linha nessa conversão, esperamos ter números preliminares para discutir com o Conselho no final desse mês, para que possamos começar as obras em junho ou julho, preferencialmente junho, se tudo sair como esperamos. Eu não posso te dar mais informação, queria até poder falar mais sobre o nosso entendimento do CAPEX e outros aspectos, mas, antes disso, nós precisamos ter esse relatório analisado, menos especialistas. Kleber, se você quiser falar dos aspectos financeiros, depois eu volto. Sim, bom, como nós já indicamos, nós estamos planejando uma combinação de débito e caixa dos acionistas. Nosso objetivo é entre 50% e 60% do financiamento bancário. até o momento nós falamos com vários bancos com os quais a empresa tem relacionamentos e temos alguns indicativos e vamos discutir esses aspectos com o Conselho. Não temos nenhum comprometimento ainda, mas estamos explorando as alternativas. Edgar, voltando ao assunto de Honduras, então, ano passado, no final do segundo semestre, nós tivemos desafios operacionais, nós reduzimos a nossa produção lá com 60 mil onças ano passado. Agora, estamos conseguindo voltar à produção usual em 2023, com bons teorias. Então, em relação ao ano passado, nós estamos com uma melhoria gradual, como você já viu, no primeiro trimestre deste ano, e isso deve continuar no segundo trimestre. É um processo longo entre a lavra e a produção do ouro. Há um tempo de ajuste depois que isso for estabelecido. For estabilizado, na verdade. Mas nós estamos caminhando nesse sentido. Como você viu, os recursos que nós mostramos aqui, nós não vamos ter teorias tão altos quanto aqueles de 2021. Mas não devemos ter também os mesmos problemas que tivemos no ano passado. Então, o guidance desse ano está acima de 70 mil. E, como vocês veem, nós já estamos melhorando. Vamos ter anos, números maiores ano que vem. Não tão maiores quanto os de 2021. Mas a ideia é trabalharmos para conseguirmos atingir esses altos números de 21 novamente e chegarmos ao nível de 21 novamente. Muito obrigado, Rodrigo e Kleber. Obrigada, Edgar. Agora temos a segunda pergunta do Guilherme da XP. Guilherme, por favor. Olá a todos. Me escutam? Sim. Bom dia a todos. Esse é o Guilherme Nibes, da XP. Muito obrigado por escutar a minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é a seguinte. Vocês podem comentar sobre o guidance de CAPEX para 23, que está em 83. Nós temos um número menor que esse e tem a ver com a expansão. Mas eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer nos próximos trimestres com base no que aconteceu no primeiro trimestre deste ano. E minha outra pergunta é o custo de caixa da EPP, que é menor que o planejado devido aos baixos teores de ENES e o sequenciamento. Eu queria saber o que vocês veem em relação ao custo de caixa para os próximos trimestres para a EPP. Kleber, essa aí é para você. Em relação à sua pergunta sobre o CAPEX, Guilherme, sem incluir o Borborema ainda, o projeto ainda não foi aprovado, nós esperamos entregar dentro do guidance, do que foi estabelecido no guidance. O CAPEX foi mais alto por causa da fase final de obras de construção em ALMAS. Nós tivemos quase 50% equivalentes a essa fase final de construção lá. Então, nós não ainda incluímos novos projetos e o CAPEX deve ser reduzido nos próximos meses do ano. E, com isso, nós atingiremos o guidance. Mas, antes de tomar uma decisão em relação à construção em Borborema, nós vamos ter que fazer essa análise. A sua segunda pergunta foi em relação ao custo de caixa de EPP. Bom, nós temos uma pilha de produtos lá que tem um estoque de alguns meses, porque o teor no último trimestre era muito alto. O teor do minério vindo da cava de Ernesto, e isso reduziu o custo do estoque do work in progress. Então, nós precisamos fazer um custo da média ponderada do inventório. Para os próximos trimestres, nós não esperamos ter esse tipo de impacto mais, porque os teores vão estar mais próximos aos números históricos do que o que foi relatado no último trimestre. Obrigado, Kleber. A próxima pergunta que temos é do Robin, do National Bank. Olá, bom dia, Rodrigo e Kleber. Muito bom ver essa atualização que vocês fizeram agora. As minhas perguntas já foram até respondidas aqui, mas sobre o projeto ALMAS, é impressionante que vocês terminaram esse trabalho em 16 meses e o projeto vai ser logo ativado. Eu estou fazendo as contas certas. Vocês, será que podem nos dizer o que está acontecendo no site nesse último trimestre, quando vocês vão chegar mais próximos à produção comercial? Como é um projeto Greenfield, me parece que é excelente. Eu queria saber o que vocês aprenderam dessa experiência e que vocês vão levar para outros projetos. Ruben, o seu áudio estava um pouco bigotado. Nós não estendemos a segunda pergunta bem. Mas em relação aos... Pode entender, repetir os números de ALMAS? Bom, se os dados estão corretos aqui, você falou em 16 milhões de CAPEX em ALMAS. Então, o total seria, para esse semestre, 73 milhões para... Esse semestre, para ALMAS. Você pode me dizer qual a estimativa para o segundo semestre, trimestre, já que vocês estão chegando mais próximos à produção? E eu queria também entender um pouco mais sobre o que vocês aprenderam nesse projeto e o que vocês levarão para o projeto Burburema no próximo ano, lições aprendidas. Em relação ao CAPEX total para ALMAS, ele chega a próximo a 78 milhões, que é muito em linha, um pouquinho acima do nosso orçamento inicial, mas não de maneira consideravelmente material. nós temos... Eu acho que a experiência que nós levamos é a contratação local. E nós conseguimos contratar localmente com muita disciplina. Fizemos análises para nos certificar que conseguiríamos ter metas atingíveis. Tivemos muitos desafios durante a construção, a inflação alta. e foi muito interessante empoderar a nossa equipe local para a tomada de decisão mais rápida. Claro que eles tiveram orientações nossas, mas eles trabalharam muito bem no processo de construção, de montagem, renegociação de contratos com fornecedores, reanálise de especificações de projeto, por exemplo, eles conseguiram serir e conter a questão do aumento da inflação. Então, nós descentralizamos a tomada de decisão e sempre com base nos nossos conceitos éticos, ambientais e todos mais. nós conseguimos reter talentos muito fortes também. Claro que nós erramos e aprendemos os erros e temos analistas fazendo essa verificação no Rio Grande do Norte e esperamos que em Borborema teremos muitas lições aprendidas. Borborema é um projeto maior, então o CAPEX será diferente, mas isso também será discutido no mercado. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta que temos aqui é do Taylor, da Red Cloud. Bom dia, Rodrigo e Kleber. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu sei que essa é mais uma preocupação em termos de exploração, mas houve reformas em legislação minerária no México, isso é uma preocupação para vocês? Não, não é. Nós estamos analisando essas mudanças legislativas, mas elas são mais relacionadas a novos projetos e novos processos de licenciamento, que na verdade essa legislação está só se adequando a padrões globais e nós já trabalhamos com as regras de ISD mais estritas que existem, então não antecipo nenhum problema, não. Obrigada, Taylor, pela pergunta. A próxima pergunta que temos foi feita do Vitor do Safra. Ele mandou por escrito parabéns pelo bom trimestre, pelo avanço nos novos projetos. Você pode dar algum detalhe sobre os ajustes de valores em Aranzazul devido aos novos contratos e também aos custos relativos aos padrões do ISC e também vocês podem falar um pouco de Matupá e Borborema desses dois projetos. Bom, eu vou começar então respondendo a primeira pergunta. No México, em relação ao contrato da Aranzazul e o comprador do concentrado da mina de cobre, todo embarque tem emitido um envós que tem uma estimativa dos teores de cobre e nós pagamos isso com base no preço Scott. O contrato diz que a cada quadro meses deve ser reanalisado para ver para rever esses teores de metais. Então, para ver se essas invoices que são medições na verdade estão condizentes com os teores que estão de fato sendo lavrados. Depois, há um invoice definitivo emitido que vai considerar os preços de spot na hora que esse invoice definitivo for faturado, que é quatro meses depois. Agora, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, nós tivemos um impacto negativo de 10 milhões em Arasazu, porque os preços de cobre foram de 4, 4,50 dólares por libra entre o primeiro e segundo trimestre do ano passado para entre 3 e 4 no quarto trimestre. Então, nós tivemos que fazer um ajuste das entregas. Então, houve esse impacto negativo. Nesse primeiro trimestre de 23, o que nós vemos é o oposto. No terceiro trimestre do ano passado, desde então, os preços têm subido e nós estamos agora emitindo os invoice definitivos de produto que foi liberado há quase quatro meses atrás. Então, nós vemos que como esses invoice são emitidos com base no preço spot, tem um ganho aí. Em relação à sua outra pergunta, desde o segundo semestre do ano passado, a EPP assinou um novo contrato com a contratada de generação com diferentes invoices em relação aos serviços e também outro em relação ao aluguel de equipamentos. De acordo com regras contáveis, esse aluguel tem que ser considerado como custo capital e não custo de produção. Então, nós mudamos esse critério desde o quarto trimestre do ano passado. Isso foi incluído no nosso guidance para esse ano, incluindo os impactos para o caixa. Não impacta os custos de sustentação do negócio, mas tem um impacto de 14 milhões de dólares esperado para o EBITDA por causa da alteração desse critério. Eu acho que o Rodrigo responde à última pergunta. Sim, sobre Matupá. Antes da aquisição de Borborema, a gente estava planejando iniciar a construção de Matupá no primeiro semestre deste ano, mas com a compra de Borborema, nós fizemos um sequenciamento construtivo e estamos priorizando Borborema, vamos iniciar essas obras primeiro, e aí, no início do ano que vem, começamos com Matupá. mas a decisão foi feita pelo Conselho no final, será feita pelo Conselho no final deste ano. Não temos mais perguntas, vou passar a palavra ao Rodrigo para as suas considerações finais. Muito obrigado a todos por estarem aqui, como eu disse, esse trimestre foi muito importante para nós, nós conseguimos gerar bons resultados, bom fluxo de caixa apesar da produção mais baixa, a produção deve aumentar nos próximos trimestres, então, os valores de ouro e cobre, se eles se mantiverem nessas valérias, nós vamos ver um aumento significativo nos nossos resultados nos próximos trimestres, mas isso não é só isso, nós fizemos bons avanços estratégicos também, nós temos três caminhos muito claros, aumento de produção para mais de 450 mil quando os projetos estiverem iniciados, aumentar as reservas é o segundo e se vocês virem o que aconteceu, apesar dos desafios, nós tivemos passos importantes para o crescimento, iniciamos o ramp-up de almas, estamos progredindo para iniciar a construção de borborena em junho e liberamos as informações sobre novos recursos de reservas que mostram que nós podemos aumentá-las, nós estamos apenas no início desse projeto de exploração e continuamos olhando alternativas para fusões, para aumentar ainda mais nossos recursos e reservas, para aumentar nossos fatores multiplicadores, digamos assim. Nós temos agora um valor significativo que podemos agregar aos nossos acionados, aumentos de reservas e recursos, segurança e melhoria em exploração também, é isso que nós queremos fazer para os próximos anos e acho que é importante mostrar que o nosso avanço adiante é consistente e isso é muito importante para as nossas operações também no Brasil. é isso.